É um livro de reclamações, é um livro de reclamações, ah, de reclamações, é um livro de reclamações. Ontem foi a noite de Globos Gouros, deram-se muitos prémios, desfilaram muitas estrelas, mas nem todos ficaram felizes. É verdade, António Sorodio? Ah pá, mas guardado pá, olha, vou fazer uma coisa, nunca mais, nunca mais contigo comigo, ok? Para mim os Globos acabaram, nunca mais. Ih, tem que calma, tem que calma, mas porquê que o deixou assim tão zangado, porquê que quer reclamar? Bah, quer reclamar porque não me deram o Globo, ok? Não me deram o Globo porque quer reclamar. Ok, mas não tem gente traficado, não é? Em cada categoria são nomeados 4 pessoas, só ganham 1, portanto 3 ficam zangadas. Já agora foi nomeado para? Não fui, também quer reclamar sobre isso, não esqueço a nomeada. Ó senhor, senhor Coisa, mas como é que queria ganhar o Globo sem ter sido nomeado? Ó pá, vou dizer uma coisa, ó jovem, isso não é comigo, ok? Eles é que cometeram o erro, não me terem nomeado, arranjaram-se em maneira de resolver isso. Mas espera aí, vamos lá com calma, está a reclamar porque queria ser nomeado já agora para que categoria? Então, vocês estão ok, não conhecem as pessoas. Tomas, queria ser nomeado para a categoria melhor ator. Ah, desculpe, não sabia, mas entrou em que filme? Em nenhum, em nenhum, nunca me chegaram a ligar. Também queria reclamar sobre isso, está uma pessoa à espera, nunca me ligaram. Eu em casa, à espera, cheguei a falta ao trabalho, à espera que me ligassem, nunca. Ó António, mas espera lá, como é que você queria ser nomeado para melhor ator e ganhar o Globo se nem sequer entrou no filme? Ou acha que vai fazer-se um casting e ganha logo o Globo? É isso, é logo assim. Mas igual a casting, eu quero reclamar aqui, também nunca me chamaram para o casting. Também não. Estou uma pessoa à espera, acho que faltou ao trabalho, estou em casa, nunca me chamaram. Eu à espera que me chamassem, pouca vergonha, nunca. Sim senhor. Paz, então se calhar houve alguma confusão. Já agora, ô Seródio, em que agência de atores é que está inscrito? Pois é, já. Como assim? Então se é ator, em que agência está? Exatamente. Então, pronto, eu queria reclamar também sobre isso, é que eu não sou ator, queria reclamar sobre isso, porque nunca me chamaram para ser ator, também. Oh, mas como é que você queria ser no casting, não fez o filme, não foi nomeado, queria ganhar como, então? Também, isso é um problema deles, vamos lá ver uma coisa, vamos lá pôr aqui as coisas em prato limpo. Isso é um problema deles, eu não tenho culpa, porque eu disse um primo meu, que conhece um tio, que o sobrinho dele está lá a trabalhar na televisão, e ele disse, olha, gostava de ser ator, e ele disse, vou falar com o meu primo, cá de falar com o meu tio. Nunca me ligaram. Oh, ora está. Nunca, está vendo? Vai ser o início de uma grande carreira que nunca aconteceu, até à próxima, António, ficamos com a sua reclamação registrada. E que, olha, vou dizer uma coisa, para mim Globo de Douro nunca mais, e queria reclamar aqui também, não cheguei a ir à gala, nunca me ligaram, por lá aí. Pois, pois gosto. Acontece a vários. A A A A A A É RIVIER